Clever orientando a marcação, Diguinho fazendo a primeira trave. A cobrança é fechada, Clever saiu, olha o desvio, a bola foi na trave, a chance do gol! Gol do Grêmio! Alex Telles, tem estrela pra marcar, gol no Maracanã. Primeiro desvio, saiu Clever, a bola foi no pé da trave, Diguinho tentou, não conseguiu. Olha o Bressan, olha o Bressan quem apareceu, tocou ali entre as pernas do Diguinho. Bola foi no pé da trave, o Diguinho fechando a saída do Clever, Bressan!